olha meu filho vou dar uma na tapa de canto de telo nós estamos em casa sem fazer né nós vamos começar aqui uma brincadeirinha divertida eu vou te dar uma na tapa de canto de telo e tu vai voar por último vai Brutinho e Levi tu vai contra Levi? é, eu queria contra ele é né não pode segurar no pau não eu sei que é contra ele não sei como é que é segura aqui vai lá e faz isso bora Valendo vai no 3 segura no pau não, mas só vai bater aqui do lado ó eu não estou segurando não quando eu disser já 1, 2, 3 já que é isso aí rapaz esse lugar que é fino rapaz tu gosta tu gosta do grosso hein rapaz tu gosta do grosso hein aí como é que vai desse jeito aí aí ela ainda queria que baixasse mais não Amaro tem que arribar as canelas bora bora não vale não bora 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 eu só dei uma paulada para sair do carro não, mas arriba os pés do chão mano isso aí não vale não bora tira o pé daí espera aí 1, 2, 3, vai 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 não 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 mas eu fiquei assim eu fiquei assim ó vai tu vai tu eu botei o pé a primeira vez foi eu pé no chão mas a segunda eu botei botei Levi Tu derra com o pé no chão e siga... Ah, bicho! Não, não, não. Eu tava segurando o quê? Vai. Pera aí, eu tava segurando aqui ou não? Tira o pé no chão, não vai segurar não. Pera aí, eu estou indo a vida, né? Vai lá, para as bagunças. Não, vai testar, vai. É valendo o quê aqui no final? Não, só brincadeira aí. Vai lá, para! Se bater as canelas... Se bater as canelas no chão, como é tu aí é coisado, tu tá descassificado, beleza? Tá bom, tá bom. Tá feito, bota, vai. Hum, cara aí, rapaz, rapaz, filho. Não, ele tem que ir para o... Ele é grandão, ele tem que ir para o lugar fino, não é não, rapaz? Volta, Bruno. Hum, dois... Vem aí, vem aí! Larga o pau, rapaz! Mas tira as canelas no chão. Vem aí, rapaz, vem aqui. Um, dois, três, vai! Não segura não, velho. Ah, que dói a burra. Não, bota a marca agora para o outro lado. Vai, vira a marca agora. Vai, Levi. Não, não, vai, vai, vai. Vai vocês dois. Não, não, vai, vai Levi, não. Francisca, eu te levi. Francisca, eu te levi. Vai. Vamos fazer assim, olha. O que mais vencer aqui, no final... Ei! O que mais vencer no final vai ganhar... Não, mas aí tu deveria estar descartificado, porque tu aí... Negócio, rapaz. Lapa de canela é a do... Põe pronto, põe a raiz... É isso. Um, dois, três... Vai! Ei! Não segura não. Ficou ali. Esse lado aqui é mais... Bora malhar de três. Bora, malhar de três. Malhar de três. Ficava no grosso aqui, é por isso que é melhor aqui também. Hum... Hum... O bicho ficou pesado agora que molhou. Tô comendo lá no guia, mano. Ei! Ei! Bruto, me dá um negócio aí! Tu vai deixar o... Tu vai deixar o outro me esplancar aí. Tu vai deixar o outro me esplancar aí. Depois eu me derrubar a tua coisa aí. Caiu porque... Corra de nada! Caiu o negócio porque... Ele ganhou. Agora é tu e bruto, Fancito. Eu e bruto? É. Não! Corrido, vai para teu lugar. Eu estou... Invicto... Invicto, vai para lá. Invicto quem está é eu, Fancito. Vai para cá, rapaz. Invicto quem está é eu, Fancito. Pode ir mais. Pode ir mais. É duro aí, bruto? É duro aí? É duro aí? Não é boda. Estou sentado aqui numa liga. Num trem. Calma. Tem uma liga aí, mano. Epa! Vai ainda. Deixa eu só dar uma observada aqui. Tem que largar aqui. Entrou onde é o negócio aí? Tem que ter as estruturas. Entrou aí, bruto? Achei. Valeu. Valeu, eu venho. Um, dois, três, já. Ei, para aí, para aí, bruto. Tu está segurando. Ei. Não pode esquecer. É. É não. É. Um, dois, três, já. Que cadeira sem fudida. Bora, rapaz. Eu quero ver na hora. Mais de tu e Levi. 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 Agora eu quero tudo. De tu e Levi quem é que ganha? Eu quero tudo. Vai rapaz, tu e o bruto. Vai retorar as trofas aí. Ó, rapazes, assim. No final, o que mais vencer, ganha quinhentos contos. Vamos. Vai levar para cá. Vai levar para cá. Até agora eu já ganhei três. Vem do Levi. Vai, já. Vai levar. Ai, cara. Vem tu, mano. Que eu quero que eu vá atar de novo. Tá bom aí, bruto? Deixa eu lavar as mãos. É um bananão, rapaz. É um bananão. Que bananão, o quê? Que vai ser roubar para lá. Princilio, é o seguinte. Tu ganhou do Levi? Ganhei do Levi e de porcurinho. Agora eu quero tudo de novo. Vem para cá. Pois, tá bom. Eu vou zerar tudo que eu ganhei. Eu vou zerar. só porque eu sou o... e aí tu foi para lá impressionado aí? tu estava no... não, não, não no começo, no começo não, 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 não deixa eu falar, deixa eu falar não, 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 você queria aquele ali no começo, deixa eu falar, no começo você brigou porque queria aquele, foi ou não foi, Bruno? não, ele não... ele é melhor com aquele ali, com aquele para mim deu uma chastinha, uma chastinha, uma chastinha não, vamos embora tu está apelando tu está apelando apelação, tu está apelando apelando aqui tu escolheu aquele, viu, que é o pior, mas vem com mimimi tu já é daqui até as duas já tem uma linha lata de lama aqui agora tu já é daqui até as duas altura do cabo aí olha lá aquele ladainha, aquele ladainha grande tu com o meu foi lama segura o pau, Bruno ele daqui está com ladainha e o cabo é do tamanho do negócio ladainha turra tem uma lama braba aqui desse lado é, aqui está tudo liso também, aqui não, e tu quer que está coisado solta o pau é, rapaz um, dois, três e meia, já não bate na minha cara não não disse nada essa daí foi uma acirrada ei, Fra-Fran bora, bora, bora bora se perder uma, acabou, Fra-Fran se perder uma, acabou, Fra-Fran vai, conta um, dois, três, meia, já a riego a riego aaaah não dá não? vem, quem é o próximo? tu vai, Bruto, marmarca? não, tu fazia um, não foi? foi só falta Bruto e marmarca tu agora vai, tu morri agora de novo? tu não foi marreiro? foi não, vai cadê o pânico? olha lá o tilão ali eu ganhei de levi também foi tu só ainda não ganhou de Bruto eu ganhei aquilo aqui eu ganhei tu primeiro não valeu não? não, só valeu essa, né? é, vai certo, eu ganhei de levi, está empate então eu ganhei duas e tu duas simbora mas ganhei quantas? nenhuma nenhuma, rapaz quer dizer, ganhou uma de eu da primeira vou com a mão esquerda minha mão direita está doendo um, dois, três um, dois, três já rapaz, ô cacetada que é que fez pulco? ai, ai, ai ai, sai de futuro pra mim bora rapaz, foi só uma é melhor de três graça é melhor de três, rapaz calar meus olhos, rapaz eu vou dizer um negócio eu bati para esse lado aqui e ele caiu, foi para esse lado eu fiz força para esse lado aí cacetada, viu olha o teu tamanho velho aí mas minha amiga não está tocando em chão não mas aí está só o teu tamanho de equilibrar as coisas equilibrar o que, rapaz? mimimi só mimimi não, mas aí eu vou contar tudo olha o tamanho de tua moto velho lá também tu não disse que não tem nada velho? não foi para o cabo de guerra lá vai quem foi que me chamou foi eu ou foi tu? eu sabia que a minha ganhava mas foi que ele chamou foi tu? vai que fica com um borão bom vai com essa besteira vai, vai, conta um, dois, três e já oxê não tapou ei 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 desisto vai estar errado ei três brincadeira de cultura agora vai tu e Levi dá uma chapa de risco é brincadeira do cabo assim arrombar vai, vai vamos embora vamos embora que? não, agora é ele porque eles não foram ainda não ah, foi não bora chamar para o pai aqui de novo oxê chamar para o outro para o pai ai ai eu ganhei três e tu duas, Fancito aí vai ficar praticamente entre eu e tu só vai por ele que eles não foram ainda não, três não não, foi uma do Fulinho uma do Levi e uma da tua uma do Levi e uma da tua uma da tua foi duas então três três, rapaz como é que nós somos três pessoas? acabou tem mais para cá meu amor olha, não me deixa também não já chavão para lá rapaz conta um, dois, três, olha rapaz, eu já vi que o brutinho velho tem força contra o Levi, viu quer dizer que tu não espera nem dizer três direito? três o que? falou e foi tu que deu a primeira palavra de Deus aqui rapaz, eu vou dizer um negócio o brutinho velho pode ser mole mas quando enfrenta o Levi o bagaço cobre a faísca cobre a sorte dele é que eu não surro o caba tanto na casa do caba é um, dois, três, já lembro nem equilibrou o Levi desequilibrou nem equilibrou entortou por um lado, o brutinho foi para o outro Levi pá ó, brincadeira assim derruba vai ter cedo pera ai Levi, calma ai, não é só assim não não comeu lama não é mais uma oportunidade é mais uma oportunidade olha, eu gostei de que? não rapaz, ele já ganhou o brutinho ganhou um só mais uma rapaz só mais uma, já ganhou duas quer derrubar ele está querendo derrubar a folhinha ai, agora já saiu da linha dos 500 contos não, isso ai é pessoal ai é pessoal ai é pessoal vai rapaz, conta logo e ai vocês estão botando a recha velha na brincadeira? fora rapaz é recha velha antiga um, dois, três, vale vem o brutinho não cai não rapaz, é para o Levi uuuuuh eeeeeee uuuuuh calma o Levi, tu só ganhou um campeão ele não acabou não para quem não cai uuuuuh dois a um, dois a um agora já é outra coisa já é a cor pessoal já roubar vai papai uuuuuh uuuuuh vai marcar na boca uuuuuh 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 e se tu quiser filmar tu filma se tu não quiser tu vai te embora e é de quanto mesmo isso ai? cinquenta conta caída meu Deus eu dei desconto ai uuuuuh 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 ai agora para a raiva tomou de conta bruto ganhou quatro bruto ganhou quatro e Levi só uma foi quatro já foi? uuuuh foi quatro vezes que tu caiu já ou Levi? é capéia foi cinquenta é capéia é rapaziada eu ia ir embora cara brinca ai eu rapaz Francihouto e eu e Francihouto rapaz? foi uma só rapaz foi duas foi uma só para a gente a parqueira eu bora meu amigo nós sim que a cara rapaziada ai agora vamos bater a confusão no meio é brincadeira quatro a dois segura essa porqueira está quatro a dois rapaz vou contar 4x3, Levi 4x3 Levi vai empatar ai meu Deus do céu Lapinha agora ai 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 chove rapaz o resto não é só para cá oxa xa xa precisa uma cacetada dessa? e ai vai parar quando? 5x3, 5x3 quantas porradas que ela me deu dessa? 5x3, eita bagaceira era uma brincadeira rapaz não era uma rivalidade dessa não cala a boca Marca eu sabia que quando eles começassem ia dar nisso ai olha foi eu não foi eu eu dei a primeira balada rapaz não, nada a ver eu dei a primeira balada foi eu rapaz e a real não fica a primeira balada não não, não, não pera aí, pera aí, pera aí ei, ei, ei vai lá a primeira balada deixa eu falar pois anula essa daí e fica 5x3 de aqui tá bora é segura o negócio segura aqui rapaz 5x3 essa daí anulou porque caiu dois foi? não, essa aqui não valeu não mas foi bonita que você derrubou não cala a boca 5x3, vai Bruto é que meu travesseiro pesou rapaz para com isso ai rapaz é só uma brincadeira cala a boca Marca coxinha a gente naquela disputinha de amigo de amigo? é é Bruto de amigo não, amigo é tu e seu pai eu não sou amissado antigo já correu? bora, bora tá 5x4 5x4 para Brutinho, não é? é tem muita lama aí no meu rosto vai rapaz, não quer saber de nada não é bom para vocês fazerem a parada com isso ai rapaz tu cala a boca obrigado rapaz, adeus adeus o solo está quento rapaz o solo está quento Brutinho eu quero lá saber de sobra vai esfriar aí, ela sobra, vai sobrane 5x5 mais brincadeira ei, está emparrado mais brincadeira oh o carro não dá bom bicho pode largar de coisa está emparrado, agora tu quer correr? vem desemparrado, Bruto desemparrado é mais brincadeira da festa dessa dela mas ficou tanto tempo deixa eu falar um negócio pera ai, pera ai, deixa eu falar um negócio opa ei aí aí já não está valendo aí já não está valendo ei rapaz, deixa eu falar um negócio para vocês se arromba para lá oh rapaziada, o celular de Francisco o que eu estava gravando no celular de Francisco só que teve uma parte que parou de gravar saiu 5x5 só que teve uma parte que não gravou uma das lutas de vocês não gravou aí que para o pessoal ver eu desafio você rir outro aqui melhor de três não passa agora eu vou ficar sentado na cabeça que eu não esqueci não rapaziada, para quem não está entendendo o celular parou de gravar aí no momento aí eu nem percebi, entendeu? na real, na realidade aqui saiu empate como é que tu não vê? é porque está do lado de Marraquilho não vi 5x5, não é Francisco? está aqui de prova melhor de três para receber saiu empate a luta só que para vocês verem calma a boca eu gosto do bagaço e agora como o negócio deu bom aí vai uma melhor de três aí está empate como eu não gravou uma aí você vai melhor de três aí para dar esse presente aqui para o pessoal esse finalzinho de vídeo vira a burra de cima do pai ei e aí tu me derruba rapaz beleza? rapaz rapaz desse jeito tu me mata rapaz não tem problema, não tem problema segura aqui aí saiu empate quem ganhou aí ninguém ganhou aí saiu empate saiu empate eu espero que vocês tenham entendido não, 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 não direita bora, 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 bora vamos matar tudo isso rapaz solta o pau rapaz solta bruto solta o pau solta o pau solta o pau cabeça do meu agora quem ganhou quem foi? só foi uma minha amiga é melhor é melhor de três é mas de três eu já ganhei uma vambora pingola mocha é rapaz é eu brincando é eu brincando calma estou zangou ai é só para cá rapaz um a um é não, não, não vai logo rapaz vai logo que esse celular de Francisco daqui a pouco desliga aqui com essa temperatura isso aí não ninguém não isso aí está um a um um a um agora no finalzinho vai voltar a desempatar ai ei morrou acabou ei mano cabaço cabaço o que é a moleza dessa daí aí pode, pode, pode mandar não cai não tu e ele manda eu rapaz não, não, para, para, para rapaz era brincadeira rapaz ei, ei não rolou rapaziada se inscreva no canal e até o próximo sobrou para tu rapaz se inscreve no canal aí rapaziada aperta nesse botãozinho vermelho aí ó para nós bater quatro milhão de inscritos quando nós bater quatro milhão de inscritos vamos fazer um negócio da hora aí viu clica no botãozinho vermelho aí agora fui valeu, valeu, valeu deu foi confusão aqui deu foi confusão aqui deu foi confusão aqui e aí e aí e aí e aí